Música Meu nome é Janaína e eu vou falar sobre o movimento progressivo. O movimento de um imóvel será classificado como progressivo se a sua velocidade estiver no mesmo sentido do crescimento dos valores das posições. Nesse caso, a velocidade será considerada um número maior que zero. Assim, a função horária da posição deve ser usada como S igual a S ponto O mais V ponto T. Como a função horária do movimento uniforme é uma função do primeiro grau, o gráfico para o movimento progressivo é uma reta crescente. O movimento de um imóvel será classificado como retrógrado se a sua velocidade estiver no sentido oposto ao crescimento das posições. Nesse caso, a velocidade será considerada um número menor que zero. Assim sendo, a função horária da posição deve ser usada como S inicial igual a S final menos a velocidade do tempo. Como a função horária do movimento uniforme é uma função do primeiro grau, o gráfico para o movimento retrógrado é uma reta decrescente. Meu nome é Elisama e eu vou falar sobre os movimentos. Os movimentos dos móveis sempre obedecem a uma orientação. Segundo uma reta numerada que indicará o sentido do aumento da diminuição das posições. Como exemplo, podemos citar as placas indicadoras de quilometragem nas rodovias, que mostram ao motorista qual é a posição ocupada por eles. Em relação ao ponto de origem denominador do marco inicial, que mostra ao motorista se ele se afastar do marco inicial, os valores de sua posição aumentam. Mas, se ele se aproximar do ponto zero, se os valores de sua posição diminuem. Bom, esse foi um pouquinho sobre o movimento. Bom, esse foi um pouquinho sobre o movimento.